Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções com a gente. Vamos conhecê-la? Estou aqui com a... Iane! Iane, conta pra mim, aonde você vai vestida assim de astronauta? Ai meu Deus, vou voar! Quem foi que teve essa ideia maluca? Conta pra mim. Bom, já é um sonho meu, há muito tempo e a minha amiga Jéssica me incentivou. Vamos lá, né? É, vamos lá falar com a Jéssica? Vamos! Jéssica, olá, tudo bem? Fica aqui do lado da Iane. Olha só, você foi a idealizadora? Foi, Jéssica. Aí botou uma amiga nessa roubada. Jéssica, olá, tudo bem? Jéssica, olá, tudo bem? E aí garota, é isso aí garota, olha só, parabéns, eu poderia ver todos os dias, isso é demais, parabéns, e aí qual foi o momento mais insano, mais louco, nossa acho que na queda ali, é, demais, gostou, mandou tchauzinho, coraçãozinho, curtiu hein, parabéns pelo salto, obrigado, obrigado por saltar com a gente, volte sempre, beleza? Com certeza, estraga os amigos e recomenda aí pra todo mundo, recomendo com certeza, gente, venham saltar porque é demais, é a sensação mais maravilhosa da vida, vocês tem que vir, é melhor do que lasanha galera, tira a bunda do sofá e vem pra cá, valeu, queda livre, aguardamos vocês, rock and roll do início ao final, valeu, obrigado, parabéns Yanni, não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá saltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, não sei como é que eu fui de parar aqui não, quando me falaram, eu fiquei bem atrás de piscina com foto e é muito, muita adrenalina pra mim